Olá crianças, nós hoje vamos estudar sobre as seasons of the year, ok? Vou utilizar o livro digital para explicar bem direitinho para vocês. Inicialmente nós temos esse texto que vocês vão ouvir e em seguida vou traduzir. Summer, fall and winter. Spring is a pleasant season due to its beauty. It's possible to see flowers everywhere and the birds are beautifully flying around the trees. Summer is a holiday season. It's nice to go to the beach and enjoy the sun. During fall, the trees start to lose their leaves. They get colored and fall to the ground. Winter is a lovely season too. People can play with snow, ski and make snowmen. Olha só, há quatro estações do ano. Primavera, spring, verão, summer, fall, outono e winter, inverno. A primavera é uma estação agradável devido a sua beleza. É possível ver flores em todos os lugares e os pássaros estão voando lindamente pelas árvores. O verão é uma temporada de férias. É bom ir à praia e aproveitar o sol. Durante o outono, as árvores começam a perder suas folhas. Elas ficam coloridas e caem no chão. O inverno também é uma estação agradável. As pessoas podem brincar com a neve, esriar e fazer bonecos de neve. Continuando, nós vamos ter quatro árvores. A primeira, ela está bem florida, justamente porque ela representa a spring, a primavera. A segunda, vocês vão ver leaves, que são as folhas caindo, representando fall, que é o outono. Summer, é o verão. É a época que nós estamos de férias, como foi dito. E nós aproveitamos muito para ir à praia. Winter, vai ser o inverno, tá certo? Em seguida, tem a perguntinha. What do you prefer? O que é que você prefere? E nós vamos ver que cada criança vai falar algo. Nós temos quatro situações, tá certo? Nós vamos ouvir e depois a Tietchan vai traduzir para vocês. It's warm, it's time to plant trees and enjoy the beauty of flowers. It's summer, it's hot. They are on vacation, it's their summer vacation. It's fall, the leaves are falling, it's windy, it's cool. It's winter, it's cold. They are on vacation, it's their winter vacation. Olha só, vamos começar no início. Quando ela fala de spring, é primavera e está caloroso. Na primavera, o clima começa a mudar. Veja só, nos Estados Unidos, eles possuem as quatro estações do ano bem definidas. Diferente da nossa região, onde a gente mora, certo? Então, quando começa a spring, eles já sentem um pouco mais de calor. Por isso que ele fala warm, ok? E eles dizem que é tempo de plantar árvores, né? Se divertir com a beleza das flores. Já no summer, ele fala que é hot. Eles estão nas férias, nas férias de verão. Lá eles têm dois tipos de férias. As férias de verão e as férias de inverno. Porque durante o inverno nepa muito e eles não tem como sair de casa, certo? Aí aqui, ó. It's fall. The leaves are falling. It's windy. No outono, as folhas caem. E é muito ventilado. Por isso que a gente fala windy, tá certo? Já no winter, it's cold. Cold é frio. E eles estão nas férias. Nas férias de inverno. Que é justamente o período que eles não podem ir para school. Então, se atentem a quatro adjetivos. Um adjetivo aqui... O que é um adjetivo, Tietchan? Adjetivo é aquela palavra que dá características a alguém. Bonito, inteligente, grande, pequeno. Todas essas palavras são adjetivos. Então, quando a gente fala da spring, da primavera. O adjetivo é warm. Que é o quê? Caloroso, né? Quando a gente fala do summer, fala que é hot. Quente. Hot. É mais quente do que warm. Ok? Quando a gente fala da fall, a gente fala que é windy. Ventilado. Quando a gente fala do winter. Do inverno. A gente diz que ele é cold. Frio. Cold é o oposto de hot. Certo? E nós costumamos comparar as estações do ano. Por exemplo, eu digo aqui que summer is warmer than spring. Que o summer é mais quente, é mais caloroso que a primavera. Eu posso também falar que o winter is colder than spring. O inverno é mais frio do que a primavera. Eu digo também, spring is more beautiful than fall. A primavera é mais bonita do que o outono. Fall is more pleasant than winter. O outono é mais agradável que o inverno. Tá certo? E vocês vão ver que os adjetivos, eles foram alterados. Aqui, olha, a gente vê escrito warm. A gente vê hot, cold e windy. E o que acontece? Quando a gente fala essas frases, usa o comparativo em inglês. O adjetivo vai ganhar o ER. E em seguida vai ter o then. Eu vou falar summer is warmer than spring. O verão é mais quente que a primavera. Winter is colder than spring. O inverno é mais frio do que a primavera. Então, toda vida que a gente for comparar, a gente vai ter que colocar o ER no adjetivo. Tá certo? Por exemplo, aqui no exercício. A rock is, uma pedra é mais pesada que uma folha. Vamos lá. Como é que eu escrevo? Primeiro, o adjetivo que é heavy. Só que como eu vou comparar, falar que a pedra é mais pesada do que a folha, eu vou tirar o Y e colocar o ER. Tá certo? Porque quando é Y é diferente, a gente coloca o I. Tá certo? Então, eu vou falar. A rock is heavier than a leaf. Acertei. Olha só. A rock is heavier than a leaf. Canada is... Brasil. O adjetivo é cold. O que é que eu acrescento? ER. Eu só vou acrescentar o IR porque aqui terminou o índice, não é certo? Não terminando, é só o ER. Então, eu vou falar. Canada is colder than Brazil. Acertei. Egypt is warmer than Argentina. Mount Everest is higher than the Empire State Building. Ok? Aqui, o meu adjetivo, ele é grande, ele é longo. O que a gente faz com o adjetivo longo? A gente escreve primeiro more, depois o adjetivo e por último than. Vamos lá. Spring is more pleasant than summer. U. A primavera é mais agradável que o verão. Segunda questão. O que é que eu faço? Vocês vão analisar. Aqui, já são do ano, pertencem essas imagens. Por exemplo, as flores pertencem a spring. As folhas caindo pertencem a fall. O boneco de neve, a winter. E o sunglasses, a summer. Terminando, vocês podem pintar do jeito que vocês quiserem. Tá certo? Vocês vão ter também esse objeto digital. Vocês vão completar com esses comparativos. Tá certo? Terminando. Nós temos características do clima. Qual é a sua estação do ano favorita? Por quê? Lembre-se de responder em inglês. What's the weather like today? Como é que hoje está? Hoje está sunny, rainy, cloudy ou windy. Quando é as suas férias de verão? Quando é as suas férias de inverno? Lembre-se que a gente não tem férias de inverno. Tá certo? Por último, para terminar. Where do you live? What's the weather like when it's spring? And when it's winter? Think and grow. Você vai pensar como é aqui no nosso país o summer, fall, winter, spring e vai desenhar. Tá certo? Para finalizar a sessão Where I am now. Ok? Let's go. Qualquer dúvida, pode me procurar. Estou à disposição. Um grande abraço. Kisses. Bye bye.